Oi, meu nome é Milena Ferrer, estou gostando muito de estar aqui no Ceará Summer Fashion. Os looks são lindos, as roupas, as meninas são massas e é isso. Oi, meu nome é Carol e a gente está aqui no Ceará Summer Fashion. Apesar de ser um pouco puxado, às vezes a gente fica um pouco cansada, mas vale muito a pena porque a gente adora estar aqui.